Música 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 Aquele buraco Aquele buraco, cuida de pra não errar Beija no rio a caresta Que ela é ruim de pegar Outro errarreiro, uma meleiro Uma no rio a voar Uma cachorra Cacalinha Bate essa cachorra Bate essa cachorra Segura, segura o rojão Segura Segura Anela rica É o caralho bom andar perto É o caralho bom andar Ura! Ai, a fé!